Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um informativo para todos vocês, a gente recebeu algumas mensagens com dúvidas, principalmente com dúvida no próximo ano. Bom, se mudar o nome do Auxílio Brasil, será que eu preciso pagar o empréstimo consignado? Vai ser aí liberado esse empréstimo para a gente. Também é outra dúvida, vou poder renovar no próximo ano, o valor vai ficar em 600 ou 400 reais? Então a gente vai explicar para vocês tudo agora sobre o consignado, já com as promessas do próximo ano, tá? Mas antes eu já te peço aquela ajuda, você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, por gentileza, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, se você tem dúvidas, quer dar uma sugestão, uma opinião, seu pensamento aqui é muito importante para a gente, tá? Então pode deixar nos comentários que será um enorme prazer responder todos vocês, beleza? E sem enrolação, sem demora, vamos para o que interessa. Bom gente, já primeiro, de antemão, já quero lembrar para todos vocês que se o novo presidente, já em janeiro, ele entrar e quiser alterar o nome, ele pode alterar o nome, ele pode alterar as regras, ele pode fazer o que quiser com o seu benefício, tá? Então, se ele quiser fazer uma alteração e aumentar ou diminuir o valor, ele também pode, beleza? Mas vai ser preciso sim pagar esse empréstimo. Provavelmente, provavelmente, existe duas maneiras que você pode ainda continuar com esse empréstimo atrelado ao seu benefício social. Uma, caso o nome mude, ele permaneça colocando essa dívida em cima do novo programa, ou, caso volte o Bolsa Família. Então, pode continuar mantendo que você pague aí os R$160,00. Ou, ele pode também autorizar que você seja desatrelado, você retire o empréstimo aí do próximo benefício, caso venha mudar o nome, isso tudo é caso mude o nome. Então, você vai pagar a Caixa Econômica Federal com um boleto. Todo mês você imprime ali e paga. Ou, automaticamente, dentro do próprio Caixa Tem, você realiza o pagamento, tá? Mas isenção não existe, até porque é uma parceria com a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal é um banco onde você vai ter que realizar o pagamento do seu empréstimo. Mas acredito que possa manter ainda o desconto como consignado, certo? Também, se ele quiser, ele pode permanecer com o nome Auxílio Brasil. Isso também não será nenhum empecilho e vai permanecer como está. Isso é uma das opções. Mas, lembrando que, de uma forma ou de outra, você vai ter que pagar o empréstimo. Não pode deixar para lá. Com respeito à renovação, renovação do empréstimo. Isso, sim, pode ter um pouco de alteração. Provavelmente, ele possa criar um novo programa para solicitar um novo empréstimo ou não, ok? Então, tudo está nas mãos do novo presidente da República. Inclusive, algumas pessoas aqui também falaram comigo. Silvas, você disse que no próximo ano a gente pode renovar o empréstimo. Bom, sobre a renovação, é porque seria liberada uma nova margem para você. Por exemplo, você utilizou toda a sua margem. Próximo ano, já dentro do Globo, a gente recebeu aqui e ele também acabou afirmando que vai manter o valor do Auxílio Brasil para R$ 405,00. Vai ter um aumento no valor de R$ 5,00. Então, dentro desse aumento, você não vai ter margem para solicitar um novo empréstimo. Como o que eu falei, é se permanecesse a promessa do outro presidente, ou melhor, do candidato e presidente atual, foi que iria manter os R$ 600,00. Aí, quando a gente trouxe o vídeo, a informação era que se ele ganhasse e mantesse o valor de R$ 600,00, como ele prometeu, ele que prometeu, Então, você poderia renovar o seu empréstimo, até porque a margem iria ter um aumento de margem, no valor de R$ 160,00, ia para aproximadamente R$ 200,00 e pouco, dava quase ali, aproximadamente R$ 80,00 de margem, onde você poderia pegar mais outro empréstimo. Mas, nesse caso, como o presidente atual informou, que não vai poder fazer uma alteração gritante, um valor mais alto, um valor de R$ 600,00, ele, sim, vai manter apenas R$ 405,00 a princípio. Então, você não vai ter margem, porque você já utilizou toda a sua margem, ok? Então, a margem de R$ 5,00, não, é em cima de 40% de R$ 5,00, que talvez você não consiga pegar nenhum outro valor renovando, a não ser que você quite todo o seu empréstimo, então, em seguida, você aí solicita novamente, tá? Então, os programas sociais, eles podem ter essa alteração, e também pode ter alteração nos valores, na verdade, o dele vai ter alteração no valor do novo presidente da república, assim como ele informou, mas vai ser para R$ 405,00, mas a gente acredita que não tenha uma redução, eu acredito que não tenha redução para menos de R$ 400,00, a não ser que volte o auxílio, ou melhor, o Bolsa Família, voltando o Bolsa Família, aí, sim, vai ter novos critérios, novos requisitos, onde o próprio ministro da cidadania, o novo ministro da cidadania que entrar, ele vai legislar para ter, assim, a aprovação, e aí vai ter uma renovação, e aí pode ter alguma alteração, mas sobre o empréstimo consignado, e o valor irá manter, ainda assim, do jeito que está, tá? Mas lembrem, pagar você vai ter que pagar, e isso é óbvio, é um empréstimo normal, como qualquer outro empréstimo, que mesmo que entre ou saia qualquer outro presidente, vai manter aí o seu empréstimo, até porque tem que pagar a Caixa Econômica Federal, que é o banco, tá certo? Eu espero ter te ajudado, ter esclarecido, teve dúvida, deixe abaixo. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e valeu! Amém. Amém.